A palavra do Senhor diz em Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? E, glória a Deus, semana retrasada nós vimos sobre o tempo que Jesus Cristo entende que é a hora dele começar a falar do Evangelho de Deus. É o tempo que João foi preso, ou seja, chegou o momento em que agora a velha aliança vai se encerrar e começa a nova aliança em Cristo Jesus. E a Bíblia diz aqui que ele vai para a Galiléia, ele não vai para a Judéia, ele não vai para o local da fama, Jesus Cristo não vai para os lugares mais rebuscados, mais procurados, mas ele vai para o norte. Para o lugar onde as pessoas o rejeitavam, para o lugar onde as pessoas já eram rejeitadas pelos demais judeus. E ele prega o Evangelho de Deus, veja que não é o mesmo Evangelho lá do Senhor Jesus Cristo, do versículo 1. Quando Marcos diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Aqui ele está falando que Jesus vai pregar o Evangelho de Deus. Não há diferença. Veja bem, porque Marcos diz que aqui é o Evangelho de Deus e lá no verso 1 ele diz que é o Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Porque no início do Evangelho, Marcos está querendo colocar o todo. A obra completa de Jesus Cristo já havia sido realizada. Jesus já havia morrido, derramado o seu sangue, ressustado dos mortos, já havia derramado o seu Espírito, já havia sido acendido aos céus, assentado à direita do Pai. Já havia enviado o Espírito Santo sobre todos os seus discípulos ali no cenáculo, enfim. A era da igreja já estava instalada e Marcos vai contar a história. Por isso que ele diz que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho completo, que inclui toda a obra de Jesus. Mas aqui ele está contando que Jesus começou a pregar este Evangelho. E como Jesus ainda não havia morrido, aliás nem mesmo havia iniciado o seu ministério, então ele diz o Evangelho de Deus. Ou seja, o Pai havia prometido que o seu Filho viria para viver uma vida segundo o seu agrado, de acordo com a sua lei, com a sua vontade, sem pecado algum, para depois, três anos depois, ele morrer por nós. Então, o Evangelho de Deus começa aqui. O Evangelho de Deus diz respeito à mensagem que Deus tinha através de seu Filho para os primeiros ouvintes. Então, com o passar do tempo, Jesus Cristo cumpriria todo o Evangelho de Deus em sua vida, para depois cumprir em sua morte. Aí ele ressuscitaria, seria glorificado pelo Pai, levado às alturas. Aí sim, o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o Evangelho completo. É isto que, a diferença que Marcos faz aqui do primeiro versículo para o versículo 14. Nós já vimos isto. Hoje nós vamos ver os dois comunicados que Jesus Cristo faz, e depois os dois desafios que Jesus Cristo faz. Falemos então sobre os dois comunicados. Veja que Jesus Cristo fala quatro coisas aqui no versículo 15. A primeira coisa que Jesus Cristo fala, ou as duas primeiras coisas, é dito de um comunicado. Porque ele não está convidando, ele não está desafiando, ele só está anunciando, ele está só comunicando. E ele diz assim, a primeira é, o tempo está cumprido. A segunda, o reino de Deus está próximo. Agora, as outras duas coisas que Jesus Cristo fala, é um desafio. Ele fala, arrependei-vos. A segunda, crede no Evangelho. Então, aqui nós temos quatro verbos. Quatro verbos significa quatro orações. Os dois primeiros verbos, ele está falando sobre o que Deus fez. Sobre o que Deus está fazendo. O tempo chegou. O reino de Deus está em volta aí de vocês. Agora, as outras duas, é um desafio para os ouvintes, porque trata da nossa resposta àquilo que Deus fez. Arrependam-se. Creiam. Então, nós vamos ver isto. Quando Jesus Cristo fala que o tempo foi cumprido, a palavra grega é a palavra pleroma, que quer dizer cheio. O tempo está cheio. O tempo está completo. É como um copo de água cheio. Que agora, a próxima gota, derramará. O primeiro comunicado que Jesus Cristo faz é uma proclamação sobre o momento. O momento de Deus. Ele está dizendo, o tempo está cumprido. Jesus Cristo, ele está falando não do tempo cronológico. Como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4, 4, que diz, Tendo chegado à plenitude do cronos, Paulo está falando de um tempo determinado. Mas Jesus Cristo está falando aqui do cairós. Jesus está falando de um tempo adequado na mente de Deus. Jesus está falando de um momento apropriado que o evangelho chega para os homens. Então, assim como a ira de Deus sobre os ímpios se enche até o ponto exato de derramar-se em juízo, assim também seu filho, Jesus, foi como que transbordado por haver chegado a hora. Deus, quando fez uma promessa para Abraão de dar a terra para ele, Deus disse, eu darei essa terra para você e seus descendentes. Mas eles precisam ficar 400 anos escravizados em uma outra nação, até que a minha ira se encha contra os cananeus. Depois eu tirarei eles de lá e darei a terra dos cananeus para eles. Havia um tempo para que a ira de Deus se enchesse. Aquele tempo lá foram 400 anos. Foi o tempo em que os hebreus ficaram escravos no Egito. Assim também, havia um tempo exato para Deus enviar seu filho para a humanidade. E esse tempo que está sendo dito aqui, que Jesus está falando, o tempo está cumprido, ou no grego ele está dizendo, o cairós transborda agora do seu pleroma, na sua plenitude. Jesus Cristo está falando do prazo divino. Jesus está falando da hora certa que estava na mente de Deus desde a eternidade para enviar o seu filho Jesus. Esta é a hora do cumprimento profético. Muitos crentes hoje, eles fazem cálculos proféticos. E chegaram até a definir datas para Jesus voltar. Eles dizem, olha, Jesus vai voltar em 23 de outubro de 1844. Falsos profetas nos Estados Unidos, dizendo que Jesus ia vir em 2010. E aí, depois Jesus não veio, foram na casa dele, ele não abriu a porta de casa, porque ficou com vergonha de Jesus não ter vindo. Enfim, as pessoas querem calcular o cronos. Mas Jesus está falando do cairós. Jesus está falando não de um tempo que se conta no relógio humano. Jesus não está falando de dias e noites que tumbam uma sobre a outra. Mas ele está falando de um momento de qualidade. Ele está falando de uma inteligência divina. Jesus Cristo está falando de Deus Pai, que estabeleceu todas as coisas para acontecerem. E essas coisas acontecerão na hora de Deus. É isto. Jesus Cristo está falando disto. Ele está dizendo, olha, o que Deus falou está sendo cumprido agora. Está chegando agora o derramar. Jesus Cristo era a gota final de Deus sobre aquele copo, mas não de sua ira, e sim de sua graça. Jesus Cristo agora é a gota última que transborda a taça da graça de Deus. E é derramada sobre os homens, trazendo o evangelho e trazendo o perdão. Assim como João Batista cumpria tudo o que sobre ele estava escrito, tanto mais começava também a se cumprir tudo o que estava predito sobre o Salvador da humanidade. Nada pode impedir o cumprimento, porque o tempo de Deus ficou cheio. O copo de Deus se encheu. O apóstolo Paulo ainda vai além nessa questão do Cairos. E ele fala do Cronos, que diz que quando chegou a plenitude, ou enchimento do Cronos, do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, verso 4. Qual a diferença da fala de Paulo para a fala de Jesus? É que Jesus está falando do cumprimento da profecia, e Paulo está falando da hora adequada. Paulo quer dizer que Deus enviar Jesus para o mundo não podia ser, por exemplo, na época dos Babilônios. Ou, aliás, não podia ser na época do rei Davi. Jesus não podia vir naquela época. Jesus não podia vir na época do Império Persa, nem da época grega. Jesus Cristo tinha que vir no Império Romano. E Deus já estava estabelecendo isso através das profecias. O rei Nabucodonosor, um rei, Babilônio, ele teve um sonho. E no sonho ele viu uma estátua de cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga de bronze, quadril de bronze, coxas, pernas de ferro, e os pés de ferro misturados com barro. E ele não sabia nem mesmo o que ele tinha sonhado. Ele acordou e esqueceu daquilo. E então, ele chamou os seus magos e astrólogos e disse, eu quero que vocês agora adivinhem o que eu sonhei. Porque eu não me lembro. E eu quero também que vocês adivinhem o significado do que eu sonhei. Mas eu não sei o que eu sonhei. E os magos disseram, rei, conta o sonho. E nós daremos a interpretação. E o rei falou, eu não lembro o que eu sonhei. Rei, se vocês são magos mesmo, me contem o sonho que eu tive. E eles falaram, rei, ninguém pode fazer isto. O senhor conta o sonho e nós daremos a interpretação. E ele começou a ficar irritado. E ele disse, vocês querem ganhar tempo. E na verdade, vocês sempre me enrolaram. Porque vocês nunca foram magos, coisa nenhuma. Porque se vocês fossem magos, vocês diriam o que foi que eu sonhei. Porque eu me esqueci. Vocês estão vendo que eu me esqueci. E eles falaram, esse rei enlouqueceu. E o rei falou, então, vocês querem morrer? Então é a morte que vocês terão. Enviou um pregão sobre todo o seu império, dizendo, todos os meus astrólogos morrerão. Porque querem apenas me enganar. Porque não dizem o que eu sonhei. E o mensageiro do rei foi pregando aquilo por todo o império babilônico. E chegou ali na porta de Daniel. Daniel era um dos astrólogos do rei. E chegou lá e bateu lá. E está olhando, mas o que é isso aqui? É pena de morte para todos os astrólogos do rei. Ah, mas espera aí. Eu sou o astrólogo do rei. Eu não estou sabendo disso. O que aconteceu? É porque o rei teve um sonho. Ninguém quer dizer qual foi o sonho que ele teve. E nem menos da interpretação. Então vai morrer todos os astrólogos, todos os magos do rei. E o rei vai contratar outros magos. E Daniel falou, peraí. Tira esse negócio da parede. Que eu vou orar. E Deus vai me dar o sonho que ele deu para o rei. Então deu três dias ali. Tirou, parou tudo aquilo. Suspendeu a pena de morte. E Deus deu o sonho para Daniel que havia dado ao rei. E Daniel viu que naquela estátua ali no sonho. Vinha uma pedra rolando de um alto monte. Esta pedra batia naquela estátua e derrubava e passava por cima. E ficava em cima dela. E a pedra crescia e enchia toda a terra. E Daniel acordou e louvou o Senhor e disse. Tu és Deus bendito. Porque nada pode ficar escondido aos teus olhos, Senhor. Tu és maravilhoso. Exaltou a Deus. E disse, fala para o rei que eu vou lá contar o sonho que ele teve. E contou o sonho para o rei e disse. Olha, a cabeça de ouro da estátua que o Senhor viu representa o Senhor mesmo. O império babilônico. O peito e os braços de prata é um império que vem depois do seu. O teu império acabará. É o império persa. Depois virá um outro. Barriga e quadril de prônze. Significa o império grego. Que será com Alexandre o Grande. Óbvio que Daniel não falava os nomes. Mas ele sabia que seriam outros reinos que viriam. Substituindo aquele. E finalmente virá um outro reino. As pernas de ferro. Que seria o império romano. Depois veio uma pedra cortada lá do alto da montanha. E esta pedra caiu sobre essa estátua e derrubou. Ficou em cima dela e encheu. Não somente aquele lugar, mas todo mundo. Esta pedra é o reino de Deus. É o reino eterno. É o reino que não se passará. É o reino do Senhor que dura para todos sempre. Que ninguém pode estabelecer a não ser o próprio Deus. Este foi o sonho e o rei ficou. É mesmo. Foi isso mesmo. Que eu sonhei. Então põe esse homem para ser o chefe dos magos. Esse homem aqui. Esse homem é o cara. E Daniel ficou sendo o chefe dos magos no Império Babilônico. No Império Persa. Até mais ou menos seus 82 anos de idade. E ali, naquele sonho que Deus deu para Nabucodonosor e depois para Daniel. Já se mostra que Jesus Cristo, que é a pedra. Ele tinha que vir na época do Império Romano. Na época das pernas de ferro. Ele não podia vir na época de Babilônia. Da cabeça de ouro. Ele não podia vir na época do peito de prata. Ele tinha que vir na época do Império Romano. Que era as pernas de ferro. E foi lá que Jesus nasceu. Jesus nasceu no Império Romano. Nós já vimos isto. Nós já estudamos sobre a data do nascimento de Jesus Cristo. Na época de César Augusto. E vimos também que Jesus Cristo começou assim. Como se fosse uma pedra mesmo cortada do monte. Mas hoje, o seu reino enche toda a terra. Toda a terra está cheia de sua glória. A igreja está espalhada por todos os lados deste mundo. E mais e mais se encherá a terra do conhecimento da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Esse é o cumprimento. Esse é o tempo de Deus. Esse é o cairós de Deus. Mas Paulo está falando não só o cairós. Deus não erra no cairós. Mas Deus também não erra no cronos. Deus também não erra no relógio. Deus não podia esperar. Vamos esperar acabar o Império Romano no ano 476. Quando as tribos bárbaras invadiram o Império Romano. E ele foi enfraquejando até se exterminar. Não. O cristianismo já existia em alta naquela época. Então Deus não erra nem no tempo de qualidade. Mas também nem no tempo de quantidade. O nosso Deus é sábio. Então Jesus Cristo está dizendo. O tempo está cheio. Eu sou a última gota da graça de Deus. Que derrama do copo de Deus sobre toda a terra. Por isso que ele diz aqui no verso 15. O tempo está cumprido. É isso que Jesus quer dizer. Ele não está convidando. Não está desafiando. Ele está anunciando. Ele está dizendo. Gente, Deus tem o controle do tempo. Gente, Deus tem o controle de tudo que ele determinou. De tudo que ele estabeleceu. Vocês entendem isto? As nossas ansiedades. Todos os nossos problemas. Tudo isto. São coisas que estão dentro de uma mente. Que não pode controlar um só segundo deste relógio. Mas pessoas que confiam em Deus. Sabem que ele controla todas as coisas. Porque desde a eternidade. Ele já estabeleceu como elas são. E como elas serão. A segunda coisa. A proclamação que Jesus faz é. O reino de Deus está próximo. Está aí. Depois do. O tempo está cumprido. O que é isso que quer dizer. Ele fala também. O reino de Deus está próximo. Na frase grega diz que. É acercado. O reino de Deus. Jesus Cristo está dizendo neste segundo comunicado. No primeiro ele fazia uma proclamação sobre o momento de Deus. Agora nesta segunda ele faz uma proclamação sobre a ação de Deus. Ele diz. O tempo foi cumprido. O tempo foi chegado. Mas agora o reino de Deus chegou junto. O tempo não foi somente cumprido para que chegasse a minha pessoa. Mas com a minha pessoa chega o reino de Deus. Jesus está dizendo. Agora é o domínio de Deus estabelecido por seu filho. E que está chegando ao coração dos homens. Jesus Cristo está falando deste sonho. Que o reino Abucononosor teve. Que eu contei agora em Daniel capítulo 2. E ele diz que agora chega o seu cumprimento. Ou seja. Aquela enorme pedra cortada não por mãos. Ela cairá sobre a estátua. Ela destruirá todos os reinos. Mas ela subsistirá para todos sempre. Os reinos dos homens passarão. Mas o reino de Jesus é eterno. O reino dos homens é assim. É uma conquista de fora para dentro. E os homens fazem com tanta violência. A imposição dos seus reinos. Porque eles sabem que vão morrer. Eles sabem que vão passar. Eles sabem que não são eternos. Os faraós desde a antiguidade. Eles mandavam construir as pirâmides. Para que dentro do seu interior. Pudessem fazer algum tipo de sepultura. Ou algum tipo de sepultamento deles mesmos. Para que eles pudessem. Através das recâmaras. Daquelas pirâmides. Chegarem aos portais da eternidade. Como deuses. Mas eles sabiam que essa era uma fútil tentativa. De fugir da verdade da morte. Que está decretada sobre todos os homens pecadores. Os Césares. Eles colocavam sobre si. Os títulos de deuses. De filhos dos deuses. E eles estavam sempre exigindo uma adoração. Uma reverência. Sobre si mesmos. Para poder tapar os ouvidos. Para os gritos horrorosos da morte. Por isso impunham. Os seus impérios de fora para dentro. Estabeleciam. Debaixo de obrigações. Estabeleciam debaixo de morte. De violência. Porque sabiam que iam passar. Mas o reino de Jesus Cristo. Ele vem ao contrário. Ele vem de dentro para fora. O reino de Jesus Cristo. Ele vem em paz. Ele vem em silêncio. O reino de Jesus Cristo. Ele não vem alardeando. O reino de Jesus Cristo. Ele não vem. Nas grandes centrais. De Israel. Em Jerusalém. Nada disso. Ele vem do norte. Ele vem lá do silêncio. Ele vem da terra desprezada. Ele vem da terra de Naftali. Ele vem de Galiléia. Da Galiléia do povinho. Mas ele vem descendo. Ele vem para os corações dos homens. Ele invade o interior dos homens. E provoca o reino indestrutível. Observe isto. Todos os reinos passaram. A igreja tem dois mil anos. Quem destrói a igreja? Ninguém pode destruir a igreja. No meio dela existe muita coisa que atrapalha. Existe joio. Existe lobo. Existe bode. Existe muita coisa que atrapalha. Existe muita coisa que confunde. Mas a igreja de Jesus Cristo é indestrutível. O reino de Deus ele cresce. Ele prevalece. Ele subsiste. Independente dos homens. Por quê? Porque ele é de dentro para fora. E Jesus Cristo está dizendo isto. Olha. Não é apenas que o tempo chegou. Mas com ele. Também veio o reino de Deus. Agora o reino de Deus está aí. Entre vocês. O reino de Deus está acercando vocês. Não era, obviamente, o reino que os judeus esperavam. A frustração do evangelho, na visão do homem, é e sempre será esta. Os homens esperam de Deus alguma coisa que corresponda a sua expectativa visível. A sua expectativa externa. Bem queriam os judeus da época de Jesus que seu reino fosse um igual de César. Bem queriam os judeus da época de Jesus que o reino de Jesus fosse igual dos babilônios. Talvez Jesus fosse um novo Alexandre. Talvez Jesus fosse um novo Davi. Quem sabe? Um homem que conquistasse também com guerra. Que destronasse os grandes, os injustos que estavam no trono. Mas não foi assim. Jesus Cristo disse aos judeus da sua época. Lucas 17, 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Impressionante é que isto não saia da mente dos judeus. Não somente dos... Mais tarde, somente depois da ressurreição e ascensão de Cristo. É que os apóstolos vão entender isto. Que o reino de Deus é espiritual. Nem eles mesmos entendiam. Jesus Cristo estava quase indo para o céu já. E eles falaram assim. Peraí Senhor. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? E Jesus falou. Meu Senhor. Será que eu vou ter que voltar e explicar tudo de novo? Falou. Pessoal. Meu reino não é deste mundo. Um dia. Todo mundo. Todo universo. Estará sob o domínio de Cristo Jesus. De fato já está. Mas isto ainda. Paulo diz que não é visível aos nossos olhos. Um dia será visível aos nossos olhos o governo extraordinário e eterno, universal de Cristo Jesus. Isto é. Já garantido pela palavra de Deus. Jesus Cristo. Paulo diz assim. Ele reina. Ele já reina. O apóstolo Paulo diz. Até que ponha todos os inimigos debaixo do estrado de seus pés. Jesus Cristo já reina. Isso não impede que ele reine. O reinado de Jesus Cristo é assim. Veja. Jesus Cristo subjugou Satanás. Então. Satanás já sabe que ele reina. Jesus Cristo subjugou o pecado. Porque viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós. Pelos nossos pecados. E ressuscitou. Então. O pecado já sabe que ele reina. Jesus Cristo venceu a morte. A morte já sabe que ele reina. Então quem é que não sabe que Jesus reina? Será que é só a gente? Ele reina. Ele reina. O reino de Cristo é incontestável. É invencível. Só que haverá um dia. Em que isso será manifesto a todos. Porque ainda não foi manifesto. Apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 15. Porém. Isso será manifesto de uma forma universal. Não somente para os homens. Mas também para anjos. Para demônios. Para principados. Os potestades. Para tudo que existe no universo. Será manifesto. O reino e o domínio eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus está dizendo isto. Para os judeus de sua época. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Observe que. Jesus quando ele foi levado para o julgamento diante do governador Pilatos. Veja. Pilatos foi colocado por Tibério César ali no governo ali da região sul ali de Jerusalém. Ele foi colocado ali como um governador de uma pequena parte. Do sul da Judéia. E ele fazia de tudo para manter seu governo ali. Para ninguém tomar. Ele abafava uma rebelião aqui. Abafava outra ali. Fazia um tipo de agrado para o imperador. Para ver se ele continuava no cargo. Não é? E no dia que ele foi condenar Jesus à crucificação. Ele falou para Jesus assim. É verdade que você é rei? Jesus falou. É. Tu dizes. Quer dizer. É isso mesmo que você está dizendo. Eu sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo. Os meus servos já vinham pelejar por mim aqui. E pronto. Ninguém ia me prender. Não ia acontecer nada. Mas o meu reino não é deste mundo. Eu vim para este mundo Pilatos. Para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Agora veja. Pilatos. Um homem que ficou dez anos só no governo. Ele ficou dez anos. Do ano de 26 ao 36 somente. Agora Jesus Cristo. Sabendo que o reino dele é eterno. Ele vai brigar por um reino. Um pedaço de terra no sul de Israel. Sendo que ele é colocado pelo pai como governador. O rei do universo. Ele não vai brigar. Pilatos. Você vai passar. Ah. Você sabe que eu tenho poder para te crucificar. Poder para te soltar. Meu pai te deu isso aí. Eu me submeto. Porque eu sei para onde eu vou depois da cruz. E você não sabe para onde você vai Pilatos. Essa bacia de água que você lava as mãos. Não lava a sua alma. Depois da cruz. Cristo ganha o universo. Visível e invisível. Para governar. Para reger. E para sempre. Pilatos ficou dez anos. Seu nome ficou manchado na história. Como o homem covarde. Que entregou Jesus para a cruz. E que a história conta que ele, no fim do seu mandato, suicidou. Veja. Jesus está dizendo para as pessoas. O reino de Deus chegou. Agora. Quando o evangelho não corresponde aos interesses humanistas. A única opção é o que? É rejeitá-lo. Por que que hoje vocês pensam que muitas igrejas já se adequaram. Aos interesses humanistas do nosso século. Do nosso século. Para oferecerem as cobiças das pessoas em nome do evangelho. Por que? Porque isto é que as pessoas aceitam. Porque isto é que satisfaz os desejos do homem. O homem quer ainda até hoje o reino de Deus aqui. O pastor Silas Malafaia cita um homem. Ele cita um homem chamado Miley Monroe. Como sendo um dos maiores expositores. Sobre o reino de Deus que ele já conheceu. Palavras do Silas Malafaia. E eu vou te dar um resumo do que o Miley Monroe fala sobre o reino de Deus. Miley Monroe em resumo ele diz o seguinte. O reino de Deus tem que ser trazido do céu para a terra. Você acha que isso é o melhor cara que já falou sobre o reino de Deus? Para mim eu conheço o melhor que falou sobre o reino de Enem. Vou falar de Jesus. Porque este aí desmonta, desmantela qualquer um. Vamos tirar Jesus. O melhor cara que falou sobre o reino de Deus. Romanos 14, 17. O apóstolo Paulo diz. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pronto. Eu fico com o apóstolo Paulo. Temos que trazer o reino de Deus para a terra? Como assim? Ah, porque na oração do Pai Nosso Jesus falou. Venha o teu reino. Mas venha para onde? É para a terra? Ele disse virá para dentro de você. O reino de Deus, ele começa em você, porque um dia você vai para o reino de Deus. Então primeiro você precisa acostumar com o reino de Deus dentro de você, para você viver o reino de Deus lá. É por isso que primeiro ele começa em nós. Agora, trazer o reino de Deus para a terra é reduzir o governo universal do Nosso Senhor. E isto é a mesma coisa de... Os judeus queriam que Jesus fizesse com César. Os judeus queriam que Jesus fizesse isso com Tibério e César. Tira Tibério do trono. Senta lá. E aí nós vamos reconhecer que você é o Messias. Agora nós estamos quase fazendo isso. Vamos tirar Jesus do trono celestial que o Pai deu para ele e vamos botar no trono terreno. E quem é que vai tomar o trono dele? Somos nós? Quanto mais para o âmbito terreno você trouxer o Evangelho, mais pessoas vão te seguir. Acreditando que é assim que funciona. Porque as pessoas já estão com seus olhos fixos aqui. Você que é crente mais antigo, lembra que as igrejas antigamente, da década de 70, 80, eles pregavam sobre o céu. Eles pregavam sobre a vinda de Jesus. Eles pregavam sobre o reino de Deus que virá. E depois surgiu na década de 90, no final dos anos 80, mas na década de 90, surgiu essas igrejas da teoria da prosperidade. Para falar do reino de Deus aqui na terra. Você pode comer o melhor dessa terra, que você vai ser isso, você vai ser aquilo. E vai ter aquilo, vai ter isso, vai ter outro aquilo. E as pessoas, ah, então é isto. Ou seja, despertou a cobiça que havia adormecido por um tempo. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela sempre pregou o seguinte, tira os seus olhos daqui. Porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Tira os teus olhos daqui. Mateus 6, 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça rói, onde a ferrugem consome e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde essas coisas não podem entrar lá. O reino dos céus, ele já chama do céu porque não é da terra. O reino de Deus, ele já chama de Deus porque não é do homem. E é isso que Jesus está dizendo. Na época de Jesus, os judeus de sua época, confiavam até mesmo em João Batista. Sabiam que ele era o profeta. Em capítulo 11, 32 de Marcos, eles falam, todos sabiam que João era profeta. Mas veja, veja a trajetória de João Batista. Depois que ele anunciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que ele batizou o Filho de Deus. Depois que ele direcionou os seus próprios discípulos para seguirem a Jesus. Você leu o início do verso 14, aconteceu com ele? João foi preso. E lá em Marcos 6, nós vamos ver em Marcos 6, futuramente, que João não somente é preso. João, ele tem um fim trágico. A sua cabeça foi servida num prato de comida, de forma macabra, numa festa de aniversário. Jesus era o homem que João anunciou, todo mundo sabia que João era o profeta. Mas qual foi o fim de João? Jesus, apesar de proclamar o evangelho do reino de Deus, ele não queria, não estava nem um pouco preocupado em satisfazer a expectativa dos humanistas de sua época. Jesus não. Mas você acha que isso descaracteriza o reino de Deus? Pelo contrário, estabelece. Porque no mundo espiritual, os demônios entendem o que está acontecendo. Os homens não entendem. Os demônios cegam os homens para eles não entenderem. Mas os demônios estão vendo o que está acontecendo no reino espiritual. Porque as forças malignas são quebradas. Como nós vamos ver a partir, depois da chamada daqui do verso 16 até o 20. A partir do verso 21, Jesus Cristo entra numa sinagoga em Cafarnaum. E já manifesta um espírito maligno, dizendo no homem lá. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para nos perder? Bem sei quem és. Tu és o santo de Deus. O reino dele não é deste mundo. Ele não vai tirar César do trono, porque César vai morrer normalmente. Mas os demônios sabem o que está acontecendo. O que está acontecendo é que este homem, ele está tirando nosso poder. Este homem veio para destruir-nos. Este homem veio para nos perder. E o que você veio fazer aqui, Jesus? Nós sabemos quem é você. Você é o santo de Deus. E os homens diziam, não, ele não é o santo de Deus. Compreendem? Sabe o que significa isto? Os demônios cegam os homens para que não conheçam a Cristo. Mas os demônios sabem quem é Cristo. Os demônios cegam. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. Mas eles sabem quem é a imagem de Deus. Eles sabem. Diante de Jesus, os demônios se prostraram. Diante de Jesus, eles adoraram. Mas eles insistem para o homem. Não adora este Jesus que é pregado no verdadeiro Evangelho. Adora o falso Jesus. Porque se ele distrair sua mente para o falso Jesus, nós cometemos a idolatria. Nós adoramos o que não é. E é isto que muitos têm feito hoje. No mundo espiritual, os demônios sabiam o que estava acontecendo. Eles mesmos eram expulsos. As enfermidades eram curadas. Pecados eram perdoados. Estas são as duas proclamações de Jesus. O tempo está cumprido. A gota chegou. O copo de Deus da graça derramou. Mas agora, com este derramamento da graça de Deus, do qual eu sou o rei, o reino de Deus cerca vocês. Quem entendeu isto? Se é que entendeu alguma coisa disto, Jesus Cristo agora tem dois convites. Jesus tem dois desafios para estas pessoas. Talvez as pessoas perguntassem, e agora, o que farei para entrar neste reino? E Jesus diz, arrependei-nos. Este é o primeiro desafio. João Batista também pregava o arrependimento, como nós já vimos. Nós, como igreja, também pregamos o arrependimento aos pecadores. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Meta é mudar. Nous, no grego, nous, significa mente. Os judeus não eram como os gregos. Os gregos eram muito conceituosos. Eles trabalhavam em cima de conceitos, em cima de definições. Os judeus trabalhavam em cima da prática, da experiência. Então, quando se diz a palavra grega, metanoia, ela não quer dizer mudança de opinião. Ela não quer dizer mudança de conceito. Ela quer dizer mudança de mente. A palavra arrependimento, que Jesus Cristo está chamando o homem a cada um de nós, que ele chama o pecador, não é para você mudar de conceito. Porque alguém muito bem elaborado em sua retórica, pode convencer você a mudar de ideia sobre um determinado conceito. Mas Jesus não está falando de conceito. Porque temos muitos de nós, que já sabemos o que significa arrependimento, mas nós nos arrependemos? Ou seja, nós temos um conceito. E o conceito é correto. Sobre o que é arrependimento. Mas a questão é, nós nos arrependemos? Jesus não está falando de uma mudança de opinião. Jesus não está falando de um ajuste intelectual ao significado, à definição da palavra. Jesus está falando de uma mudança de mente. E a mudança de mente implica em todo o meu curso. Todos os meus passos serão definidos em cima daquilo que agora a minha mente foi re-elaborada. O não arrependimento significa que o homem, ele entendeu o evangelho, mas prefere se manter rebelde. Porque a palavra para arrepender, ela não tem nenhuma dificuldade de ser entendida. E o próprio Espírito de Deus, disse Jesus em João 16, verso 8 e 9, ele disse que quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o convencimento intelectual que o Espírito Santo faz nos homens, é um convencimento que não nos dá argumentos. Portanto, quando a palavra arrependimento é pregada no evangelho, não há ninguém que possa se desculpar e dizer assim, eu não me arrependi porque eu não sabia o que era arrependimento. Não existe. Não existe. Porque quando Jesus Cristo fala a palavra arrependei-vos, veja, primeiro ele falou, olha, o tempo foi cumprido, ou seja, Deus que fez. Olha, ele fala a segunda coisa, o reino de Deus chegou, foi Deus que fez. Agora existe uma coisa para você fazer, para mim, para nós, para nós fazermos. Arrependei-vos. Jesus está dizendo que o anúncio deste evangelho, destas boas novas, nos levem a uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, a uma mudança de postura. Arrependei-vos. Alguém diz assim, eu não entendi. Mais uma vez, então, vou explicar hoje. Porque, na realidade, isso já vem sendo explicado há milhares de anos. Em primeiro lugar, o arrependimento é o reconhecimento do pecado. Veja, não há alternativa, nem argumento para qualquer ser humano de que ele não é pecador. Não existe. Os filósofos puderam se levantar para dizer que o homem é uma tábua rasa. Os filósofos podem se levantar e dizer, junto com os sociólogos, que o homem não nasce com um problema. Ele adquire um problema dentro da sociedade que ele vive. Eles podem dizer isto. Na realidade, isto é uma máscara para não reconhecer o pecado. O evangelho tira essa máscara. O evangelho diz, você e eu nascemos em pecado. É isso que o evangelho diz. Agora, você precisa de quê para acreditar nisto? Do que a Bíblia diz? Ou você precisa das provas, digamos, humanas? Das provas experienciais. Você diz, eu creio nas provas experienciais. Tá bom, você não é um crente. Você não é um crente e você não é obrigado a crer na Bíblia. É obrigado, mas você não vai crer, porque é um incrédulo. Então, vamos para as provas experienciais. Se você duvida que nós nascemos em pecado, eu te pergunto uma coisa. Pai e mãe, você que é pai e mãe. Você precisou ensinar o seu filho a fazer coisas erradas? Você precisou? Você, pelo contrário, luta, labuta para ensinar o teu filho as coisas certas. E parece que elas não entram naquela cabecinha dura. Mas as coisas erradas, você não precisa abrir sua boca. Você não precisa colocar seu filho ao lado de coleguinha nenhum, para que ele aprenda. Porque aquilo já está intrínseco em sua natureza. Nós já nascemos assim. Nascemos pecadores. Nós nascemos em oposição contra Deus Santo. E isto, Jesus Cristo está dizendo, que é a condição do homem. Eis aí. Até a prova empírica. Até a prova experiencial da nossa realidade é esta. Nós nascemos pecadores. E a primeira oportunidade que temos, com alguns dias de vida, já mostramos nosso erro. Jesus está dizendo, quando ele diz arrepender, ele está falando, ah, se arrependa de você ter um dia brigado lá com sua mãe. Ah, um dia você xingou o cara no trânsito. Um dia você brigou, você fez isto ou aquilo. Jesus está dizendo, arrependa-se de ter nascido. Porque você nasceu pecador. Você nasceu em oposição contra Deus. Tenha consciência disto. O dia que você e eu tivermos consciência da nossa condição. Isto é condição. Não estamos falando de atos, de práticas. Estamos falando de uma condição. Nascemos assim. É como se dissessemos para um espinheiro. Arrependa-se de ter nascido um pé de espinho. E transforma-se hoje num pé de manga. Como se fosse isto. Aí é que vem. A outra pergunta é, como isso pode acontecer? Porque se é intrínseco, é natureza. E se é natureza, eu não consigo mudar. Como que um espinheiro pode se transformar em um pé de manga? Isto não pode. Isto é impossível. Assim também para conosco. Quando o evangelho bate na nossa porta. Quando bate na nossa mente. Quando bate em nosso coração. Ele diz, você nasceu em um espinheiro. Transforme-se agora em um pé de manga. E você olha para você e diz, eu não posso. É aí que você entendeu o que é arrependimento. Porque você diz, eu não posso. É aí que você entendeu o que é o evangelho. Você está começando a entender o evangelho. Quando você diz, eu não posso. O que as igrejas e os pregadores estão querendo fazer em nossos últimos dias. Quando pregam o suposto evangelho. É dizer o seguinte, olha você tem um problema. Mas se você vier para a igreja. Nós podemos conversar sobre isso. E você deixa esse problema. E você passa a ser uma pessoa melhor. Aliás, você já é uma pessoa boa, não é? Você paga as suas contas. Você não dá trabalho para ninguém. Você é um trabalhador, você nunca matou, nunca roubou, nunca isso ou aquilo. As pessoas dizem, você só precisa de Jesus. Jesus Cristo só falta para você, para te deixar um pouquinho melhor do que você já é. Não é esta a realidade. Você não é um pé de manga. Que precisa de um pedaço de prego nele, né Orlando? Para dar fruta. Não. Você é um espinheiro que nunca vai dar manga. E pode olhar para dentro de você e dizer, eu não posso. Eu estou aqui para dizer que muitos de nós, crentes já, muitos anos de carreira cristã, nunca fizemos isto. Nunca pensamos isto. Nós sempre olhamos para nós e dizemos, eu posso. Com o meu bom procedimento, esforço da minha vida, eu posso dar uma manguinha. Nem que tenha um espinhozinho lá dentro do caroço dela. Mas uma manguinha eu dou para o meu Deus. Não pode. É espinheiro. Nós somos espinheiros. Nós só prestamos para fazer uma coroa de espinhos para a cabeça do nosso Senhor. Nunca para produzir um fruto para Ele. Quando Jesus fala isto, Jesus Cristo está falando em primeiro lugar que é o reconhecimento do pecado. Em segundo lugar, Ele está falando que isto deve nos levar a um peso. A um peso de consciência. Como o texto que foi lido em Apocalipse, você tem que ter, lembrar de onde você caiu, arrepender. Arrepender significa reconhecer o pecado, mas também significa pesar minha consciência. Uma consciência pesada, ela pode ter dois destinos. Você pode caminhar para a perdição, por causa disto, ou você pode caminhar para Deus. Uma consciência pesada pode levar a dois rumos. Ao desespero ou ao grito de socorro. E a minha pergunta hoje, você entrará em desespero ou gritará por socorro a Deus? Essa é a tristeza segundo Deus, que promove arrependimento e não traz pesar. Mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus é a de Pedro, que diz para Jesus, eu não te nego. E no dia, na hora da escuridão, daquela madrugada, Ele negou. E quando Ele ouviu o galo cantar, a Bíblia diz que Ele chorou amargamente. O seu choro amargo, era de reconhecimento de sua miséria. Eu não sei quem eu sou, eu sei que eu amo Jesus, mas eu não sei quem eu sou. Eu não me conheço. Eu garanti a minha vida por Jesus, e agora eu não garanto nem que eu conheço. Se eu digo que não o conheço, como posso conhecer a mim? O desespero de Pedro não era o desespero de Judas, que viu que seu plano deu errado e foi buscar uma corda para se enforcar. O desespero de Pedro o levou ao choro amargo. Esse é o arrependimento. E Jesus Cristo o conhece. E Jesus vai lá buscar Pedro. E Jesus diz, Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Eu não sei de nada. Mas o Senhor sabe. E Jesus pergunta mais duas vezes ainda. Pedro, tu me amas? E eu lhe, Senhor, tu sabe de todas as coisas. E na terceira vez, ele se entristece por Jesus ter perguntado. Porque ele havia negado o Senhor Jesus. Três vezes. Três vezes precisava agora confessá-lo. Três vezes precisava agora demonstrar o seu amor. E veja que Jesus não diz para ele assim, se você me ama, então faça as coisas por mim. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Quem ama Jesus mostra pelo irmão. Quem ama Jesus mostra ao outro. Jesus disse, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Ele não exige amor a ele, aos outros. Em terceiro lugar, leva a confissão de pecados. Quando você reconhece que é pecador, quando sua consciência pesa, você vai confessar. Você vai dizer, Senhor, me perdoa porque nasci pecador. Senhor, me perdoa porque eu sou um espinheiro. Eu nunca poderei te oferecer um fruto. Me perdoa. Senhor, eu confesso que sou um espinheiro. Para nada mais presto. Um dia feria a tua cabeça. E hoje só presto para ser lançado ao fogo. Jesus Cristo, ele é quem nos transforma de espinheiros em uma árvore frutífera para o louvor de sua glória. Então, leva ao último passo que é uma vida de constante abandono do erro. Quem se arrependeu de ter nascido, ele vai viver para a glória de Deus. Quem se arrependeu de ser um espinheiro, quando ele descobre que Jesus transformou ele em um pé de manga, ele vai ficar feliz em poder dar manga. Quem se arrependeu de ter ferido o seu Salvador, agora vai viver uma vida para a glória do seu Senhor. Porque foi transformado por ele, para a glória dele. Estas são as coisas que Jesus está falando quando ele diz, arrependei-vos. E hoje, obviamente, não dá tempo de nós falarmos sobre a última parte que diz, crede no Evangelho. Porque esta é a parte positiva da coisa. A parte negativa é o arrependimento. Eu reconheço o que sou. Agora, o que eu faço depois que reconheço? Eu creio no que o meu Senhor diz. Crer no Evangelho é crer no que Deus diz. Tudo que eu disse até hoje, Senhor, tudo que eu pensei, todos os meus conceitos, sabe? Tudo não valeu de nada. Tudo era ilusório. A partir de hoje, eu acredito no que o Senhor diz. Isso é crer no Evangelho. Por isso que a vida do crente é uma vida que segue a palavra, não os seus próprios pensamentos. Porque nossos pensamentos fizeram o que com a gente até hoje? Só destruiu, gente. Mas quando segue a palavra, ela te dá vida. A palavra, ela ilumina o teu caminho, te conduz à vida. Isso é fé. Isso é crer no Evangelho. Se Deus dissesse no Evangelho, uma só coisa. Dá uma cambalhota e você vai ser salvo. Você faria, porque foi Deus que falou. Se Deus dissesse no Evangelho, a partir de hoje, só tome água de líquido. Não tome mais nada. Você tomaria água por toda a sua vida, porque Deus diz, quem tomar somente água será salvo. Uma hipótese. Estou dizendo que crer no que Deus falou. Isto é a fé.